Vamos lá, estamos de volta para mais uma semana de vídeos e hoje vamos falar sobre gravações e muitas outras coisas Temos que atualizar aí sobre o que está acontecendo aí nos bastidores Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Boa Com você que está assistindo, então eu estou muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, para você que não conhece E hoje estou de volta para trazer para vocês mais esse vídeo aqui de atualizações Sim, no caso hoje eu acumulei um monte de informações sobre as gravações que estão tendo Seis episódios extras de The Walking Dead, que tem muita gente me perguntado Temos uma notícia sobre um personagem novo aí por trás dos bastidores que tem sido falado Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, quero pedir muito que você clica no like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos rumo a um milhão de inscritos E eu quero compartilhar com vocês as lives aqui do canal Geralmente domingos e terças-feiras eu tenho feito Então segue lá no meu Instagram para você saber sempre quando vai começar E vamos lá, eu quero começar atualizando aqui já sobre as gravações Porque tem vários pontos aí para a gente analisar sobre como que está sendo a movimentação lá em Senóia, nos estúdios Eu recentemente tinha atualizado da possibilidade de gravar em Alexandria Falei das plaquinhas que colocaram, algumas informações E temos algumas imagens que eu não passei aqui para vocês No caso, no início da última semana, surgiram essas imagens que estão aparecendo aí Você pode ver essa primeira com a plaquinha amarela, com uma seta escrito SF Alpha Alpha não tem nada a ver com os sussurradores de The Walking Dead SF é Star Wars Films, que é a galera da produção que grava E é o campo Alpha ali de preparação da produção e tudo mais E sim, além dessa imagem surgiu uma do exato momento de gravações lá dentro de Alexandria, exatamente Essa não ficou precisa se foi da segunda-feira da última semana Ou se foi da sexta, dia 16 da semana anterior Mas você pode ver aí, a pessoa tirou foto pelo lado de fora do muro E lá dentro dá para você ver uma espécie de filtro para iluminação, para aquelas coisas de refletir o sol Quem entende sobre esses negócios de capturar a imagem e filmar vai saber o que é isso E aparentemente estavam gravando ali no centro de Alexandria Bem onde fica a plantação, perto da igrejinha, é por aí mesmo Não tiveram informações sobre quem estaria gravando lá e que tipo de cena seria Mas vamos preparando que as primeiras já estão tendo Alexandria E assim, um ponto interessante que eu preciso atualizar, que muita gente veio me perguntar É sobre essa imagem que está aparecendo para vocês Porque assim quando anunciaram o início das gravações, que foi aí há quase duas semanas já O Kerry Payton, o ator do Ezequiel, postou essa foto Que nele contém o Norman, o ator do Daryl E o Josh McDermott, que é o ator do Eugene Eles estão numa espécie de jipe caminhando alguma coisa assim Muita gente achou que eles estariam gravando juntos e tudo mais Mas o que eu quero dizer é que essa imagem não é de agora Ele postou só uma imagem anterior para gerar um suspense Essa imagem é de 2018 Porque justamente naquele ano ele postou essa outra imagem que está aparecendo para vocês Que é eles com a mesma roupa só que num ângulo diferente Mas assim, da mesma forma que essa é uma imagem antiga Nada impede do Ezequiel estar gravando agora nos estúdios Temos praticamente uma confirmação de que ele deve aparecer nos primeiros episódios Por meio dessa imagem aí Sim, você não deve estar entendendo nada Porque não mostra ele, né? Dá para você ver aqueles bichos que queimam, né? Acho que é Taturana, sei lá como você chama no seu estado E quem postou isso nos stories no Instagram foi um tal de It's Mr. Young No dia 14 de outubro Há duas semanas atrás aí praticamente E assim, você vai se perguntar Como que essa imagem confirma alguma coisa? E eu vou te responder A questão é que a galera do ER The Walking Dead Fans Conhece bem esse cara Em várias das outras temporadas Ele foi o dublê principal do Ezequiel Sabe? Quando o cara não consegue fazer alguma coisa de ação mais pesada O cara entra no lugar Cada ator ali tem o seu dublê E sim, pela imagem aí Dá a entender que ele está no set, né? Que ele fala Away from set Lá no finalzinho da frase Dá a entender que vai ter alguma cena de ação envolvendo o Ezequiel Ou no episódio 17 Ou no episódio 18 Lembrando para vocês Que começaram a gravar não só pelo 17 São dois episódios de uma vez Que estão gravando junto E sim, finalmente chegando nos dias mais atuais Na última semana aí Mais precisamente no dia 21 de outubro A galera do ER The Walking Dead Fans Mendou esta imagem que está aparecendo para você Sim, mais uma imagem dos locais de gravação ali Só que tem algo diferente nessa imagem Que você deve ter percebido É, no caso temos um pedaço do muro de Alexandria Que foi modificado Você pode ver que colocaram uma placa amarela Totalmente diferente ali no local do metal Que é um corrimãozinho em cima Não dá para entender se estão construindo um poço avançado Se é um avançamento de Alexandria Ou se isso é algum resultado Que vão querer mostrar Da invasão do Beta com a Horda De forma a falar Ah, ele quebrou alguns muros Algumas coisinhas A pessoa que estava lá Quando eles estavam mexendo E trocando esse pedaço aí do muro Não conseguiu nenhum detalhe de informação a mais Mas eu consegui um pouquinho Sim, eu Exclusivamente eu Por conta de um inscrito aqui do canal Sim, nosso querido Fianor Sims Studios É o nome e o nickname da pessoa aí na internet Me enviou um e-mail contando sobre um amigo dele Que mora na região Que espotou sim nessa última semana No caso na sexta-feira ou sábado Não sei precisar Uma movimentação sim Que segundo ele Eram gravações dentro de Alexandria E ele me mandou essa imagem Que está aparecendo para vocês Sim, essa é uma imagem muito parecida com a outra Só que essa você está vendo exclusivamente aqui no canal Você não vai ver em nenhum outro local na internet De início não dá pra gente confirmar que estão tendo gravações mesmo Mas dá pra gente ver um detalhe a mais Sobre aquele pedaço do muro Como essa imagem é mais atualizada Se a gente der um zoom Você pode perceber que aquele pedaço que estava em amarelo Foi pintado com as cores de acordo com o metal ali do muro Então Naquela imagem anterior que eu mostrei Eles só estavam colocando E agora estavam adaptando as cores do cenário Muito provavelmente então Isso é uma adaptação visual para Alexandria Provavelmente é um local para um soldado ficar ali Enxergar melhor É o que eu consigo imaginar E assim, uma coisa interessante que a gente pode notar nessa imagem também Analisando ela É mais em direção ali ao moinho Você pode ver que ele está sem as pás ali Que fazem ele girar Isso acontece geralmente quando não estão gravando um momento que mostra o moinho Muito provavelmente as gravações então só estão sendo em outros cantos ali de Alexandria Mas para o meio sem mostrar o local E no mais é isso que a gente consegue de imagem Eu estou movimentando as pessoas que eu conheço lá Assim que tiverem mais informações Eu vou trazer para vocês dessas gravações Alguns detalhes e sim, rapidamente eu quero contar para vocês curiosidades sobre como estão sendo essas gravações para os atores Porque o ator do Daryl, o Norman Reedus, deu uma entrevista recente ao site Entertainment Weekly Contando sobre as cautelas e um negócio assim fora do comum de como está sendo as gravações Fora do comum porque quando me disseram que seriam gravações mais cautelosas por causa da pandemia Eu imaginei, ah, pessoa de máscara, só tira a máscara para poder gravar Mas é muito mais do que isso De acordo com o ator do Morgan, por incrível que pareça Cada ator está utilizando rastreador de proximidade No meio da roupa, da caracterização do personagem Tem uns rastreadorezinhos E a galera da produção monitora durante o dia inteiro Quanto tempo cada ator esteve próximo do outro De forma a diminuir a proximidade o máximo possível Olha o ponto que o negócio está chegando rastreador, meu filho Na entrevista ele ainda adicionou que a galera da produção, atores e tudo mais Não estão usando só máscaras, estão usando os face shields como obrigação também Que é aquela placa de acrílico que fica na frente E alguns detalhes sobre gravações internas como nos stages Que esses locais contam com purificadores de ar para o ambiente E luzes ultravioleta para detectar a presença de vírus ou alguma coisa do tipo Filho, o negócio está que nem, sei lá, se entrar numa UTI do hospital E assim, né, vamos para o próximo assunto Eu quero atualizar agora sobre um novo personagem Sim, em um dos recentes vídeos meus analisando essas coisas de gravações e dos próximos episódios Eu analisei o trecho do roteiro dos atores discutindo as primeiras cenas No momento que a Maggie encontra o Negan E nesse momento ela cita um nome chamado Elijah Muita gente teorizou que isso pode ser um ninja Inclusive eu falei que nada impede Só que a gente não pode confirmar ainda E o negócio é que assim, recentemente surgiu algo que pode somar a mais sobre esse personagem E que pode indicar que ele é muito mais velho do que a gente pensou Ele sendo ninja ou não No caso quem revelou novas informações foi a Angela Kang A atual showrunner da série Em um encontro de ex-showrunners de The Walking Dead Pessoas que trabalham na produção e tudo mais Lá ela disse o seguinte Temos alguns diretores incríveis, atores incríveis Acabamos de escalar alguém que acho que certamente Aqueles de nós que estão nessa faixa etária ficarão entusiasmados Sim, ela confirma que escalaram um novo ator e fala de faixa etária No caso a faixa etária das pessoas que estavam nesse encontro Dos ex-showrunners e tudo mais É revelada ter um nascimento entre os anos 30 e os anos 40 Então a gente pode colocar aí de 70, 90 anos de idade É um pessoal bem idoso E ela falou que o pessoal vai gostar dessa adição desse ator Esse povo dessa faixa etária No caso o site Comic Book pegou essa fala dela E disse que esse alguém que ela tá dizendo que foi contratado Pode ser o tal do Elijah Que foi falado lá no negócio do episódio 17 Mas a gente não tem como muito precisar Por isso cabe teorias Então assim, se as pessoas de 80, sei lá, 90 anos ali de idade vão gostar Pode ser que o cara tenha mais ou menos essa idade O que vai ser estranho pra um ninja com altos movimentos de reflexo Não desmerecendo quem é de idade Mas é porque é mais complicado disso acontecer Também pode ser que esse ninja não tenha a idade desse povo Pode ser uma pessoa mais nova Só que tenha elementos no seu personagem que agradem essas pessoas Coisas antigas Como também tem uma outra possibilidade desse tal de personagem novo Esse tal de Elijah Não ser o ninja Aí estamos falando de uma pessoa mais de idade Uma outra pessoa que vai aparecer da comunidade Que aí não tem problema Pode ter 80, 90 anos de boa Fica entre esses três pontos Eu sinceramente continuo achando que o tal do Elijah é o ninja Justamente porque na fala dela Ela cita como se fosse alguém que o pessoal já conhecesse Ah, eu encontrei o Elijah Você não fala eu encontrei a pessoa sem ter apresentado ela antes Então antes da cena ela já pode ter apresentado o ninja Mas de qualquer forma a gente tem que aguardar mais informações Isso é só um ponto pra gente adicionar em teorias Coloca nos comentários a sua opinião E assim, esse foi mais um vídeo Essas foram as atualizações Espero que você tenha gostado Quero pedir muito que você clique nesse like Me ajuda demais na divulgação Se inscreve no canal, compartilha com os amigos Vamos crescer muito com isso aqui Quero compartilhar minhas redes sociais Segue lá, o link tá sempre aí embaixo Pra atualizações de lives quando for começar e tudo mais E eu quero compartilhar meu canal de games Se você também curte a área O link também está sempre aí embaixo No mais então, é isso aí Um abraço Fui! 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 Obrigado.